Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero a vida da minha vez Sou de origem pobre, mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar, vida leva eu Só posso levantar as mãos ao céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo, de lance lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aí, Luizinho? Meus trancos de mamãe, eu vou errar E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu, deixa a vida me levar E essa vida me levar, vida leva eu E essa vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu